Olá meninas, tudo bem? Vamos começar mais um canal VT. E hoje nós vamos falar de uma peça que nós amamos, a saia. Quais os comprimentos que a Via Tolentino tem e a melhor forma de usá-los? O primeiro modelo de saia é o de 50 cm. Geralmente são saias mais joviais, confeccionadas em jeans, linho e em diferentes modelagens. É lindo, não é? A segunda opção é de 55 cm, sendo uma das mais usadas em nossas coleções. Toda mulher pode usar e abusar deste modelo, porque cai bem para diferentes alturas. O próximo comprimento de saia padrão é o de 60 cm. Esses são modelos mais sociais e clássicos. Trazem total elegância para a mulher que usa. Uma ótima dica é usá-lo com salto alto. Assim o look ganha um ar ainda mais sofisticado. Por fim, o quarto comprimento padrão, a saia longa. Esse modelo veio para ficar no close da mulher Via Tolentino. Ele traz estilo e conforto para quem usa e é super versátil, pois cai bem tanto no verão quanto no inverno e fica incrível em qualquer ocasião. Então, gostaram meninas? A Via Tolentino tem saia para todos os gostos, de todas as alturas e para o nosso dia a dia também ficar mais prático. Escrevam também nos nossos comentários qual é o comprimento de saia que tem mais o seu estilo. Ah, e não esquece de dar um like e assinar o nosso canal para sempre que tiver vídeo novo você ser avisado. Um beijo grande e até a próxima!